GCA surpreende ao trazer notícia bombástica no Super Pop. Meus nobres, na última quinta-feira do dia 28 do 6, GCA estava no Super Pop, programa aí da apresentadora Luciana Gimenez. Naquele ambiente, gente, ele foi aplaudido pela sua decisão de assumir a sua homossexualidade. Segundo o cantor, ele descobriu sua orientação quando tinha de 12 para 13 anos e quando ele olhou para ele e percebeu que era gay. Ele também revelou, gente, que a avó dele já sabia e que foi muito mais difícil para o pai do que para a mãe ao descobrir a sua orientação. E que no momento em que ele revela para sua mãe foi em meio a uma grande discussão. E no meio dessa contenda familiar ele descreve o seguinte Mãe, sou gay, está bem? E nesse momento a mãe dele abraça ele e não despreza o filho. Do porquê também desprezar o filho pra quê, né? Mas tá aí a revelação do cantor. No entanto, voltando, gente, aos comentários que gerou todo esse burbulho aí da participação dele no programa. Mas o meio gospel criticou bastante as afirmações do cantor uma vez que ele começou a carreira dele no gospel muito depois dele já ter assumido para a sua família. Será que eu posso dizer que ele traiu aí a confiança dos evangélicos? Bom, eu não sei. Mas também a gente não pode negar, gente, que muitos cantores, principalmente da Toda Music pegaram carona aí no sucesso de Jesse Aguiar uma vez que ele é um exímio compositor. E você, meu amigo, qual é a sua opinião sobre essa situação aí que envolve a carreira de Jesse Aguiar no meio gospel sabendo que hoje ele lançará aí o seu trabalho no meio secular? Você acha que tudo que ele trilhou foi mais positivo ou negativo? E as pessoas que trilharam, que pegaram carona aí na carreira dele? A gente sabe que ele já mencionou que ele se sentiu traído. Você acha que essas pessoas traíram o Jesse Aguiar por não apoiá-lo? Ou será que realmente ele não foi apoiado? Ou ele não quis se aproximar mais dessas pessoas? É, resta uma dúvida. Manifesto, pode deixar aqui nos comentários. Eu vou ler tudo, pode deixar aqui, ó.